Bem vindos ao Predegame, aqui é o Pena e hoje estou com mais uma parceria com XenReviews, site especializado em review junto com tutorial de diversos tipos de jogos. No review com o outro jogo eu trago Crawl Trick, que é para aqueles que curtem roguelike junto com Dungeon Crawler. Eu fiz o review desse jogo lá no XenReviews, o link está na descrição, dá uma olhada lá. O jogo foi produzido pela Nex Studios, que também produziu Bladed Fury e Heroes Fall, enquanto a publicação dele foi feita pela Team17, que publicou jogos como Bass Fremions e Narita Boy. Ele foi lançado inicialmente para o Nintendo Switch e PC em 2020, recebendo uma versão para o Play 4 e Xbox em 2021. No final de 2021 o jogo recebeu uma versão física para o Play 4 e Nintendo Switch. O link para a importação dele e da compra das versões digitais está na descrição. Mas sem mais delongas, vamos explorar o Reino dos Pesadelos junto com uma coroa? Aqui controlamos Ellie, uma garota que entra no mundo dos pesadelos, procurando uma forma de impedir a doença que faz com que as pessoas entrem num som do profundo e nunca mais acordem. Nesse mundo, ela encontra uma coroa mágica, que auxilia na exploração desse mundo, enquanto desempenha certos segredos por trás da doença e outros ocorridos no jogo. O modo como a história é contada é bem simples e relativamente direta, mas o desenvolver dela é bem interessante e empreende bem o jogador enquanto ela tenta sobreviver nesse mundo, o que muda cada nova exploração. Esse é um roguelike com exploração de masmorras, então só nisso já dá para saber o que mais vai acontecer aqui é morrer nas missões, já que tudo é aleatório devido ao sistema procedural. A exploração dele é toda por movimentos quadrado a quadrado, um sistema clássico do gênero, onde cada passo ao ataque é um turno e os inimigos agem também em resposta. Só que nem é se eles adicionaram um sistema de pulo, que deixa o jogo mais ágil, mesmo que tenha um limite de quantos pulos pode utilizar, eles não contam com um turno, dando uma grande vantagem e ponto estratégico para o jogo. E comentando de ponto estratégico, isso tem muito nesse jogo, conforme você usa nele, desbloqueia familiares que liberam poderes elementais e eles são muito utilizados para realizar combos durante as batalhas, tendo verdadeiras relações entre a deia dependendo do ser feito. Esses combos, principalmente usando durante os chefes, aumentam seus danos e outros bolos durante os combates, então é sempre bom usar essa estratégia durante as explorações. Também tem diferentes tipos de armas, variando bastante a jogabilidade delas, já que cada uma delas tem uma área de ação diferente, precisando se adaptar com o que você encontra na exploração. Como é básico no gênero, na base você encontra NPCs que permitem melhorias fixas para sua partida, como aumentar a quantidade de dinheiro que pode guardar ou efeitos extras para as armas, além de claro de melhorias de status da L. Um detalhe desse jogo é que não tem sistema de dinheiro normal, aqui você melhora a L temporariamente pegando relíquias com diversos efeitos diferentes, claro que é aleatório também, então precisa se adaptar ao que aparecer para conseguir avançar nele. Os gráficos do jogo são todos em 2D que lembram artes desenhadas a mão, com os movimentos dos personagens bem fluidos e com bastantes efeitos durante os ataques deles. A variedade de cenários é relativamente pequena, justamente por causa do modelo procedural utilizado no jogo, mas todos são bem detalhados e ainda trazem algumas easter eggs para agradar o pessoal que gosta dessas brincadeiras dos desenvolvedores. As músicas no geral são mais para o ambiente, mantendo o clima misterioso que a aventura do mundo dos pesadelos pede, mas dá uma boa ajetada durante as batalhas de chefe, der uma boa caprichada aqui. Infelizmente não temos dublagem nele, não é algo que atrapalha a diversão do jogador, mas é sempre bom avisar para aqueles que fazem questão disso. Ah, esse TD está disponível gratuitamente na Steam e não precisa ter o jogo para pegá-la, o link para isso está na descrição do vídeo. Depois que você finaliza a campanha principal, libera o modo Invasão das Trevas, onde você pode explorar os danjos originais com uma dificuldade elevada e também marca uma quantidade de turnos utilizados para finalizar cada sequência. O jogo recebeu uma DLC gratuita chamada Wrecking of Elements. Nela são adicionados novos familiares, armas e outros itens, além de liberar um novo estágio, o Dungeon of the Deep. Essa nova dungeon é uma sequência infinita de áreas para testar o jogador. Nela tem algumas pequenas diferenças na jogabilidade, como o limite de turnos, onde precisa derrotar mais inimigos para conseguir permanecer nela por mais tempo, mas uma sequência bem satisfatória para quem curte uma dificuldade mais elevada nesse tipo de jogo. Essa DLC é separada no PC, mas nas versões do console ela já vem integrada no pacote do jogo. A lista de conquistas dele foge um pouco do estilo normal do gênero, não é focada nos eventos aleatórios, o que dá uma facilitada no jogo, mas mesmo assim não é algo muito fácil, afinal estamos falando de Rugelike. Entre as mais complicadas temos, derrotar todos os chefes e subchefes do jogo, finalizar a sequência King of Nightmares no pós-game, derrotar o Black Monolith e desbloquear pelo menos 15 relíquias. Em resumo, Crawl Trick é um jogo para aqueles que curtir o gênero de Rugelike com Dungeon Crawler, trazendo uma ação um pouco mais ágil dos jogos de turno e agradando bastante tanto nas músicas, gráficos e jogabilidade. O único grande problema dele é o tempo de recarga entre os andares, que é um pouco grande, mas não afeta tanto a partida normal, só mais a Dungeon Extra. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixe um comentário aí e não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho